Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, professor de percussão na Orquestra Municipal de São Isabel e essa é a nossa videoaula de número 59 Bom, dando continuidade ao método Developing Dextry hoje iremos fazer a página 45, ok? O Fibre Strokes, beleza? Presta atenção nesse exercício Vai ser bem separado as mãos, tá? O primeiro grupinho de notas será direita, depois esquerda, direita Aí começa com a esquerda, direita, esquerda Presta atenção nas figuras também, tá bom, gente? Vai ser sempre semicolcheia com gocheia Então... Tá? Presta atenção nisso Treine primeiro assim, com as duas mãos Depois vamos colocar uma mão de cada vez Tá? Vamos colocar bastante manilações No segundo exercício, tá em 12 por 8, tá? Então vai ser... Beleza? E assim vai mudando todos os exercícios Estudem do 1 ao número 12 Beleza? Quero ver todo mundo mandando os vídeos aí Não se esqueçam do metrônomo também, tá bom? É muito importante Bom estudo a todos e até a próxima aula Tchau, tchau